A Planície Tão Vedejante A Tempestade se fez o céu azul e cubinha A paisagem se perdeu, fosse o tom da primazia Mas ninguém conhece a gente, quando se fez a miragem Vou lançar a poesia A Tempestade se fez o céu azul e cubinha Ele foi deitado na linha, marcas soltas no curral Louvendo de pé no chão, se esquivando do lamaçal Fugindo do boi de guia, tornou o albom natural A Planície Tão Vedejante Perfumada com a essência da flor A natureza sorria em seu afã de amor O povo companhia cria na liberdade que sonhou Quem foi deitado na linha, marcas soltas no curral Louvendo de pé no chão, se esquivando do lamaçal Fugindo do boi de guia, tornou o albom natural Alayá, alayá, alayá